Eu gosto do que amar a equação Eu gosto de ouvir meu coração A meu Deus, meu Deus As vezes são um único antigo Meus olhos são um único que não me te mostraria Vejo as florestas com quem conheceu as sementes Vejo os rios como um bumbum bebeu nas nascentes Mas eu sinto vivo Me alimento e aprendo Alguma coisa Ah, sem o tempo Me alimento E aprendo Alguma coisa Gosto de felicidade Gosto de felicidade Eu gosto de ouvir meu coração Eu gosto de ouvir meu coração Gosto de abar a equação Eu gosto de ouvir meu coração Gosto de abar a equação Eu gosto de ouvir meu coração Gosto de abar a equação 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 Obrigado.